Minha esposa me deixou por 3 meses e recentemente me implorou para aceitá-la de volta, eu disse não e não, e todos parecem estar contra mim, preciso de alguns conselhos de vocês. Bem, deixe-me fornecer algumas informações básicas, pois a situação será difícil de entender sem elas. Tenho 28 anos e minha esposa 27. Há 7 anos me casei com a garota dos meus sonhos Denise, a nome falso, namoramos por 2 anos antes disso e foi como um sonho realizado, que mudou depois do nosso casamento. Depois do nosso casamento, ela constantemente começou a se sentir para baixo e fora de si e, eventualmente, consegui que ela fosse a um médico que a encaminhou a um terapeuta, e a partir daí, descobrimos que ela tinha depressão relacionada a coisas de seu passado que ela estava tentando esquecer. Resolvi ser o mais solidário possível, cuidava da maior parte do trabalho doméstico, apesar de trabalhar 40 horas semanais e disse a ela para cuidar dela e se ela precisasse falar comigo eu estaria lá para ela. Isso foi há 6 anos e meio, antes de ela sair ela ainda estava deprimida, ela basicamente só deita na cama e reclama, ela não faz nada, não tínhamos intimidade, sem sexo, sem abraços, sem sair, meu dia inteiro foi preenchido com trabalho e trabalho doméstico. Dia após dia eu trabalhava pra caramba, chegava em casa com a casa bagunçada e começava a limpar, preparava o jantar e assim por diante, no final do dia eu estava exausto, e tudo que eu podia esperar era que Denise descarregasse seus problemas comigo e reclamar dela mesma, de mim e de tudo ao seu redor. Eu não podia nem sair com meus amigos para fugir de tudo, porque ela me ligava implacavelmente dizendo que estava com medo e tudo, então eu também não tinha vida social, não que eu tivesse tempo para isso de qualquer maneira. Mas apesar de tudo continuei esperando que, mais cedo ou mais tarde, ela escapasse disso e pudéssemos ter uma vida adequada juntos, pois eu a amava e, como dizem, no melhor e no pior, e isso era claramente pior, possivelmente o pior que jamais seria. Quatro meses atrás ela conseguiu um novo terapeuta, e três meses atrás esse terapeuta sugeriu que ela precisava de um tempo longe de mim, pois sua depressão começou quando nos casamos, então posso ser a causa disso. No momento em que ela me disse eu fiquei arrasado, comecei a duvidar de mim mesmo, me culpando, me preocupando, mas por baixo de tudo essa sensação arrepiante de ter feito tudo por ela, de ter sacrificado anos da minha vida, como uma vaca leiteira empregada para ela deitar na cama. Esse é o meu agradecimento? A culpa é minha agora. Mas eu rejeitei esse sentimento, tentando conversar sobre isso, mas ela decidiu ir embora e ficar com a mãe, dizendo que precisava de um tempo longe de mim e que eu poderia ser a causa de sua depressão e assim por diante, honestamente, todo o argumento é um borrão na minha cabeça. Passei o mês seguinte, quando ela se mudou, ligando para ela, sua família, implorando e me humilhando apenas para ela voltar, pedindo desculpas por tudo que posso ter feito de errado, honestamente, estava perto de acabar com tudo, pois estava tão desesperado naquele momento. Mas aquele mês passou e com o passar não pude deixar de me sentir aliviado, voltei para casa e estava tudo calmo, pude me dedicar aos meus hobbies que não fazia anos, o lugar não estava uma bagunça toda vez que eu voltava para casa, pude relaxar e depois de dois meses, até percebi que poderia sair com meus amigos de novo, tomar uma cerveja, curtir a vida e aos poucos comecei a perceber que estava infeliz o tempo todo. Lentamente, isso se transformou em mais e mais realizações antes que eu percebesse que honestamente não amava mais, senti que minha juventude estava se esgotando, eu poderia ficar muito, muito melhor do que isso. Senti como se fosse o cuidador de uma senhora deficiente velha, inferno, eu ainda era bonito e quando saí, comecei mais uma vez a recuperar minha autoconfiança, as mulheres flertavam comigo, eu me sentia desejado, embora nunca flertasse de volta. Depois de todas essas realizações, de repente recebi um telefonema de minha esposa, dizendo que ela cometeu um grande erro, ela estava chorando e como ela era uma idiota tomando as palavras do terapeuta como fatos e o quanto ela me amava. Por um momento eu quis dizer sim, sim, por favor, volte. Mas eu não pude, eu apenas deixei escapar e disse a ela que ela tinha me deixado e eu tinha superado esse relacionamento, eu disse a ela que iria pegar os papéis do divórcio. E eu disse a ela que já havia perdido tempo o suficiente e essa ação final dela foi o prego no caixão, depois disso simplesmente larguei o telefone, comecei a chorar um pouco antes de me deitar e me sentir livre. A questão agora é que todos na minha família estão me dizendo que estou cometendo um erro, que devo aceitá-la de volta, que devo a ela tentar de novo e fazer esse relacionamento funcionar, casamento nem sempre é divertido etc. Nunca me diverti neste casamento, não me lembro da última vez que me diverti e não estava infeliz, nós dois somos jovens e em forma e nunca saímos, a última vez que fizemos sexo foi há mais de um ano, tudo que sou para ela é a porra de um servo, ao que parece, e prefiro viver só, o resto da minha vida, do que passar mais uma hora cuidando dela. Mas, por outro lado, duvido de mim mesmo, estou realmente terminando com alguém que está com depressão? Eu me sinto péssimo com isso, me sinto um fracasso, só preciso de um conselho. Edit, uau, me afastei do meu telefone por um tempo e voltei a uma tonelada de comentários, muito obrigado a todos, tentarei ler todos. Edit 2, embora eu tenha dificuldade em defender minha esposa agora, deixe-me esclarecer algo que está surgindo em alguns comentários. Eu sei que ela não dormiu com ninguém enquanto estávamos separados. A única pessoa que sabe o que é melhor para você é você, essas outras pessoas não estavam no seu relacionamento, elas não têm ideia de como era, apenas faça o que é melhor para você, você se deixou de lado por anos. Você está totalmente justificado para nunca aceitá-la de volta. A depressão é uma droga, sim, mas ela claramente não fez nada para tentar melhorar. Você não pode tratar a depressão cedendo para ela e a deixando abusar de você, sem ofensa, você estava apenas fazendo o que achava que ajudaria. Ela está assim há muito tempo, você não está nada feliz, por favor, saia fora. Aproveite sua liberdade. Atualização Deixe-me começar agradecendo a todas as pessoas que responderam, houve muitos insights, muitos conselhos e muito apoio e, embora certamente houvesse uma boa parte das pessoas apenas procurando um argumento, me insultando, fazendo comentários ofensivos ou tentando me amarrar em algo chamado mito, felizmente, a grande maioria das respostas foi ótima e coisas com as quais eu poderia trabalhar. Especialmente aqueles que estão em situações semelhantes e aqueles que estão em tal situação, mas são a parte deprimida, provaram-me dar alguns insights que às vezes nem considerei. Também sinto muito por não poder responder a todos, eu realmente tentei o meu melhor para responder, mas havia tantos comentários que honestamente não consegui mais acompanhar, mas tenho a certeza de que tentei ler quase todos os comentários, então seu conselho provavelmente não foi em vão e eu aprecio isso. Acabei tendo uma boa reflexão sobre toda a minha situação, tentando ponderar se seria capaz de dar a ela outra chance para começar, pois apesar de meu post revelar ser algo com a qual lutei, estava um pouco uma bagunça emocional afinal e honestamente eu meio que falto, faltava de controle sobre minhas emoções, como você deve ter notado em algumas das minhas respostas, algumas vezes eu parecia nostálgico, perdoador e legal outras vezes eu parecia vingativo, ressentido e odioso. Eu admito do coração que tudo isso sou eu, e como disse algumas pessoas em mensagens, eu não estava e ainda não estou processando muito bem minhas emoções. Mas tenho trabalhado para controlar minhas próprias emoções nos últimos dias, e posso dizer que estou em um lugar melhor do que há uma semana, mas certamente levará mais tempo para me recuperar de tudo isso. Agora vamos ao que as pessoas provavelmente estavam procurando, o que acabou acontecendo esta semana que me fez decidir fazer uma postagem de atualização. Bem, depois de tanto pensar, eu decidi independentemente do curso que eu seguiria como algumas pessoas sugeriram, seriam minhas decisões e apenas minhas, não a decisão dos meus pais, dos pais dela, amigos ou pessoas na internet, apenas minha. Uma decisão com a qual eu viveria no final do dia. Então decidi que inevitavelmente acabaria me arrependendo de tudo se não pelo menos falasse com minha esposa e conseguisse um ponto final. Então foi exatamente isso que eu fiz, dois dias atrás eu decidi convidá-la para nossa casa para falar sobre o que nós, nosso relacionamento, o que eu estaria fazendo daqui para frente, sua depressão e assim por diante, basicamente apenas para colocar tudo na mesa. Agora, seria impossível narrar toda essa conversa e, honestamente, era sobre coisas muito pessoais, então eu não iria querer, mesmo que pudesse, então vou tentar resumir e dar uma espécie de resumo. Acabamos discutindo todo o nosso relacionamento, devo admitir que foi muito estranho e conflituoso, pois era sobre muitas coisas que eu, em particular, reprimi por tanto tempo que foi muito difícil para mim não começar a gritar. Eu disse a ela que estava exausto, que tudo o que estávamos tentando obviamente não estava funcionando, disse a ela que me sentia um tapete para ela pisar, que ela não era a pessoa com quem me casei, que esses três meses foram libertadores para mim, que eu estava cansado disso tudo, que eu sentia que ela não estava fazendo nada para se ajudar, que ela não estava fazendo nada em casa. Eu disse a ela que um casamento deveria ser uma parceria, mas eu senti que era basicamente casado comigo mesmo e que era o único parceiro nesse relacionamento. Essencialmente, eu descarreguei as coisas que vinha sentindo há anos, disse a ela que foi difícil não me arrepender do dia em que me casei com ela e, embora obviamente a tenha magoado muito, mas muito, ela me disse que sabia, ela sabia que eu era infeliz, ela sabia que tinha sido tudo menos uma parceira, ela sabia que foi horrível com tudo isso, mas ela sentia que o que quer que ela tentasse, ela sempre acabava com medo de melhorar, ficando desmotivada para fazer qualquer coisa. E que quando ela foi embora, ela sentia que já tinha me sobrecarregado demais. Que ela foi embora não por ela, mas para mim, mas que ela fez isso da maneira errada e acabou culpando o terapeuta como uma saída fácil. Embora seja verdade que o terapeuta guiou de alguma forma para essa decisão, a decisão que ela tomou foi pelas razões certas, mas a explicação que ela forneceu foi feita sob medida para ela, não para mim, que estava desconsiderando totalmente o conselho do terapeuta. Ela disse que se sentia culpada por tudo isso e que aquela culpa só estava piorando ainda mais o estado psicológico dela, ela disse que odiava me ver indo trabalhar, chegar em casa exausto e ter que limpar tudo, até que eu simplesmente desmaiei, o que devo acrescentar que é um grande passo para ela, pois ela nunca admitiu isso. Mas ela começou a admitir muitas coisas e a se desculpar por muitas coisas em nosso relacionamento, ela disse que seu tempo longe a fez perceber o quanto eu significo para ela, e como ela me considerou garantido, e que deveria ter feito mais há muito tempo. Ao que eu disse a ela, eu senti que estava permitindo ela essencialmente a ficar como estava, enquanto tentava mantê-la com a medicação e tudo mais, no final do dia era sempre eu que a levantava, o que provavelmente tornava mais fácil para ela cair de volta para tudo. Bem, depois de horas e horas de conversa, acabamos nos abraçando pelo que pareceu mais de uma hora antes de voltar a conversar, e ela basicamente disse que entendia se eu não a aceitasse de volta, ela entendia se eu não confiasse nela para melhorar, ela entendeu que eu estava cansado, mas ela me pediu para lhe dar mais uma chance e ela faria de tudo para isso. Tenho que admitir, minha mente imediatamente quis que eu fosse para a opção óbvia, que era não aceitá-la de volta, não dar uma chance a ela, mas honestamente nessa discussão, ela era a pessoa por quem eu já me apaixonei, ela parecia tomar posse das coisas, ela parecia diferente de alguma forma, mas eu também sabia dos riscos que corria ao aceitá-la de volta e, honestamente, não estava prestes a rezar outro Ave Maria. Então eu disse a ela que estaria disposto a tentar, mas não seria como antes, de jeito nenhum. Eu disse a ela que ela teria que provar que iria se esforçar primeiro, antes mesmo de começarmos. Em primeiro lugar eu disse a ela que ela tinha que arrumar um emprego de meio período, não importa que tipo de trabalho, se é garçonete, em uma loja de roupas ou em alguma empresa, é irrelevante, desde que ela tenha certeza de ir todas as vezes que ela deveria ir, parecer apresentável ao ir e garantir que ela fizesse o seu melhor no referido trabalho. Em segundo lugar, ela sabe que gosto de ir à academia, por isso iria comigo pelo menos três vezes por semana, voltaria a ficar em forma, e fazer algum exercício, mas acima de tudo estaria ocupada de forma saudável. Em terceiro lugar, ela vai ajudar seus pais em casa enquanto ela ficar lá, não mais ficar sentada em seu quarto com seus pensamentos, mantimentos, pratos, aspirar o que quer que seja, ela iria se esforçar para fazer isso todos os dias. Em quarto lugar, como algumas pessoas sugeriram, iríamos a um encontro uma vez por semana, sem mais fugas, sem mais querer ficar em casa, sentindo-se constrangida, sem mais desculpas. Em quinto lugar, íamos fazer terapia de casal, sei que tentamos antes, mas tentaremos novamente. Sexto, ela vai procurar um novo terapeuta, não mentirá mais sobre nada e fará o que o terapeuta disser a ela. Sétimo, se a terapeuta sugerir medicação, ela vai tomar todas as vezes que ela for tomar e eu vou guardar comigo e ela vai levar na minha frente, chega de esquecer, chega de não tomar, não mais reclamações e se houver problemas com eles, tentaremos outros, mas independentemente disso, ela vai cumprir luz. Eu disse a ela, uma vez que estivermos fazendo tudo isso, podemos ir para o próximo estágio de consertar nosso relacionamento, mas até que ela o faça e o mantenha por alguns meses, não há uma única chance de continuar nosso relacionamento, aí sim eu sei que ultimatos são um tabu em conselhos de relacionamento, mas não acho que tenham muita escolha. Para minha surpresa, ela realmente concordou e para minha surpresa ainda maior, apesar de ter apenas dois dias, ela estava realmente ajudando sua mãe e pai em casa ontem e está procurando emprego, o pai dela também disse que ela parece muito mais alegre. Agora eu sei que há um longo caminho pela frente, e sei que há uma boa chance de que isso não dê certo, e que eu não devia comemorar muito cedo, mas sinceramente espero ter minha esposa de volta e sentir que devo isso a mim mesmo para pelo menos permitir a ela esta última chance, me chame de idiota por dar a ela esta chance, mas bem, talvez eu seja um idiota. Essa foi a minha atualização, não tenho certeza se farei outra, sinceramente nem planejei fazer esta, quero agradecer as pessoas que responderam ao meu outro post novamente por suas percepções e conselhos, e espero que todos vocês vivam felizes para sempre ou algo assim ha ha. Honestamente, não sei se isso dará certo, mas ele parece uma boa pessoa, e parece empenhado em tentar fazer isso funcionar. Espero que dê tudo certo entre os dois. Veja agora os principais comentários. Honestamente, o que eu teria sugerido é que ela ficasse com os pais por mais alguns meses a um ano. Namore-a novamente. Converse com os pais dela para tentar avaliar se ela está melhorando. Trate-a como um recomeço. Finja que você não é mais casado, apenas amigos pensando em tornar o relacionamento sério. Ela não é sua esposa agora, ela não tem sido há muito tempo. Portanto, em vez de agir como um pai para ela, entregue-a aos pais. Deixe-a saber que assim como ela está agora, você não escolherá ficar com ela novamente. E se ela melhorar, conseguir um emprego, etc., então renove seus votos de casamento. Como muitos comentaristas estão apontando, o caminho que você está seguindo pode não ser o melhor. Você está tentando forçá-la a melhorar, quando precisa apoiá-la em seus próprios esforços para isso. O fato de você querer segurar a medicação dela e vê-la tomá-la, é o seu corpo lhe dizendo que você não vai confiar, e não confia nela. Você acha que ele fez a escolha certa? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos.